Depois de vencer as três últimas partidas e se recuperar no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem que esquecer um pouquinho o nacional, porque quarta começa a decidir uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Veja com o Gavine. A diretoria do esporte promete fazer jogo duro, mas o Palmeiras está decidido a tirar Diego Souza da equipe pernambucana para reforçar o verdão. Uma proposta oficial deve ser enviada nas próximas horas. Escalado para a entrevista coletiva desta segunda-feira, o atacante Eric falou sobre o assunto. Se for vir vai ser muito bem-vindo, a gente vai acolher de braços abertos, mas eu não estou sabendo de nada sobre isso. Mas é verdade isso que você falou, o Palmeiras contrata vários jogadores e pouco chegam aqui, porque a gente está com um grupo aqui muito bom, o grupo está fechado também, mas se chegar vai ajudar a gente da melhor forma. Eric foi ao lado do volante Gabriel Furtado, de apenas 17 anos, a surpresa do técnico Cuca na partida de domingo contra a Ponte Preta. O jogador teve participação decisiva ao dar o passe para o segundo gol marcado por Guerra na vitória de 2x1 sobre a Macaca. No dia a dia a gente vai trabalhando e você vai sempre conhecendo melhor seu companheiro. O Guerra tem muita facilidade de dar um passe de primeira, é um cara muito inteligente. E no momento que o Gabriel tocou, eu já vi que ele estava vindo de frente e eu procurei usar esse recurso e acabou dando certo e ele fez um belíssimo gol. O Palmeiras volta a jogar na quarta-feira contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Embalado por três vitórias consecutivas que fizeram o time a subir para a quarta colocação na tabela do Brasileirão. Só que dez pontos ainda atrás do líder Corinthians. A gente está chegando aos poucos, né? O campeonato tem muita coisa ainda para acontecer. É um campeonato bastante difícil. Mas a gente está devagarzinho aí e a gente vai conquistando o nosso espaço. Então, em relação agora ao momento, é pensar na Copa do Brasil, né? Mas quando eu chegar no Brasileiro, eu tenho certeza que a gente tem elenco para brigar por todas as competições. O Diego Souza estaria voltando, Flávio? Já pensou? É um tremendo reforço. Vai, 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 está jogando muita bola. Muito do sucesso do esporte se deve a ele. Mas o esporte falou que vai enfiar a faca no Palmeiras, que vai pedir uma fortuna. Dinheiro não é problema. Não é problema. Se a gente quiser. Entendeu? Né? Ai, que delícia. Como é bom, né, gente? Ter dinheiro assim, falar assim, quer? Vocês querem o Diego Souza? Venha, Diego Souza. Venha, Cristiano Ronaldo. Venha, ganhei essa semana na Quina. Você ganhou? Dois pontos, R$1,88. Você ganhou? Eu não jogo. R$1,88. Nossa, então você está melhor do que nada, né, João? Está melhor que o João Batista, por exemplo. Como melhor do que nada? Já passou a minha vez, isso é o que eu tinha a cota da vida inteira. Nunca mais, mas putz, que péssimo.